Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Espero que você esteja bem comigo. Graças a Deus, tá tudo jóia. E, galera, hoje eu vou trazer pra vocês um Assassin's Creed diferente, mano. E eu falo assim porque ele tem muitos elementos de Assassin's e, principalmente, no quesito furtividade, que é o forte desse game indie, ele é até melhor que os Assassin's atual, né? Então, galera, eu apresento pra vocês Winter Ember, um game que tá disponível pra PC, ele tá disponível pra Playstation. Não sei se tá disponível na plataforma da Microsoft, mas depois, quem puder, dá uma olhada, né? Confira aí também. Winter Ember, eu não conheço a história dele, nada. Só sei que me chamou muita atenção. É um jogo no estilo isométrico, tá ligado? E a pegada dele é realmente aí o foco, né? É em furtividade e tal. Você tem assassinato furtivo, você tem o próprio lance de falhar nas missões se você for ruim na Mocó, entre outras coisas, e eu quero mostrar pra vocês. Joguei um pouquinho só pra poder configurar, né, certinho, tal, qual resolução estaria funcionando. Lembrando que esse game, as legendas em português, tá disponível só pra PC, tá? Na versão de console, não tem. Mandei um Twitter pra eles, não me responderam nada. Enfim, mano, vamos ver qual é que é, né? Eu vou colocar aqui novo jogo, pra começar desde o início e tal. Médio, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o som do game. Acho que aqui tá ok. E vamos lá. Quem puder, já deixa aquele like, tá, galera? Ajuda muito. Esse lugar parece que se pergunte ao Maiden do Grapeburg. Boa noite, Mestre Arthur. Senhoras e senhores. Boa noite, Maynard. Você e essas lindas bonitas estão ficando no noite? Nós vamos. Dizem, Maynard, é a família aqui? Sim, senhor. O pai está em seu trabalho. A minha irmã está entretenindo alguns amigos. E a mãe? Quençando sua fome na sala de cozinha. Fiz. Sim, bem. Senhor, o pai desejou falar com você. Maynard disse que você queria ver me. Não pode esperar. O que é a sua fase? E nada em particular, eu tenho companhia. Hmm. Bem, se não há nada pressa... Eu estou pensando em volta sobre o que foi levado para construir tudo que nós temos. O tempo. Os sacrifícios. Você sabe, eu sempre não fiz as decisões melhores. Não por essa família. Certamente não por você. O que você está falando? É tudo que nós vemos ou parecem, mas um sonho dentro de um sonho? Estamos falando em riddles agora? Vamos só dizer que em busca de um maior céu, eu encontrei um inferiço mais alto. bom conversar, pai. A companhia chamou. Não por isso. Não foi tempo. É o tempo. É tudo que se tornou. Ei Arthur. Ei, você está deixando? Eu não queria ficar na noite. Eu vou te ver novamente? Talvez. Pegue seu descanso. Foi bom te conhecer, Arthur. Vai estar ruim. Não. O que? O que? Não. 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 . 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 e clarei todos os espaços da sala. Tem problemas de dormir? Sim. Quais os céus de sua mente? Só algo que meu pai disse. Me está pensando. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Arthur Arthur Enfim, não sei, pausem aí e lendo depois O que foi isso? 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 Comida Cara, eu gostei do personagem, mano Achei ele muito legal É um jogo indie, tá, galera? Então ele tá num precinho bacana, principalmente na Steam Mas tem também Pra Playstation, tá? Arco e Flá... Será que dá pra matar o cara Numa dessa aqui? Sai! Beleza, dois já foi o suficiente Oxi Não, o cara tá vivo Peraí, peraí, peraí Eita, pega-se Toma Agora morreu Tá, agora morreu Aquela caveira ali em cima É o nosso sangue Não pode deixar cair, óbvio Ah, ó, dá pra apagar Pra deixar tudo escuro e facilitar O nosso ataque furtivo Legal, legal Vamos lá Pressione pra ver os objetivos Desculpa, galera Objetivos Objetivos Encontre e embarque no trem Rumo à cidade de Anargal Ó, tem as habilidades pra desbloquear, ó Criação E aqui é o mapa Tá, a gente tá aqui Tá, beleza Ao se agachar Arthur pode andar furtivamente Beleza Ah, a gente vai ter que furtar o cara Furtamos Não dá pra matar? Talvez nem precise, né? Então, beleza E a trilha sonora é boa também, cara Tá, vamos na Mocó Dá um assoprinho aqui Dá assoprinho não? Aqui não Hã? Como é que é? Dá pra espiar Ah, peraí Segurar o A Ah, dá pra... Olha que legal Dá pra espiar o que tem dentro da casa Ok, fechou Assopra Acende Quando estiver agachado Quando estiver agachado Ande furtivamente até um guarda e pressione X Pra fazer um abate furtivo Ou segure X pra nocautear Eu quero abater, mano Então é... Então é... Peraí X Nossa, mano Arrastar o corpo Vamos Esconda o corpo Beleza Beleza O trabalho de Arthur Deve permanecer nas sombras Olha aí Assassino Se o personagem for encontrado inconsciente Ele será acordado Sangue fará com que os inimigos investiguem Eita, mano Ó o cara aqui Puta merda Deu ruim Ai, caramba Foi vacilo meu, hein Galera O chão Vamos furtar o cara Moeda O chão fica cheio de sangue, mano E aí os caras, obviamente Vêm atrás pra descobrir o que tá rolando, né Entendeu 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 Não, não, cara Não, não, não Solta, solta Solta, solta, solta Fechar Então o ideal seria ir apagando todas as luzes Todos os bagulhos Que os caras não virem, não virem atrás e tal Dá pra pular O que tem aí dentro? É bom que dá pra gente... Ah, tá trancado Tá trancado? Tá trancado, mano Vamos caçar Entrar em cobertura Nossa, mano Olha que legal Tá, vamos Opa, opa, opa Tinha um cara passando aqui, hein Peraí, mano Peraí, mano Sai da cobertura Sai E pra sair da cobertura? Mano, se eu for aqui Tem um cara aqui Opa 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 Foi Uh Nossa, até parece que ele usou uma Hidden Blade ali, mano Você viu? Tá Ah, é que a gente tá num tutorial, galera Então o jogo nos obrigou a ficar em cobertura Ó, dá uma espiada A iluminação também é bem legal Pô, será que não é esse cara que tava com a coisa? Não, mano Com a Não tem nada pra pegar ele? Não, não tem nada pra pegar dele Droga Dá uma olhada Ali fora A gente pode sair Beleza Mas antes Vamos dar uma fuçada aqui Não abre? Não abre Santuários são usados pra salvar o progresso Tá Legal Salva automático Ok Tem ninguém aqui, mano? Tem ninguém Eu vou sempre na mocozinha Procurar não ir andando, mano Não ir quer dizer Caminhando normal Sempre agachado Aqui deve ter coisa, mano Não, mano Guarda a arma Como é que guarda a arma? Guardando Tá trancado O que é isso, mano? Pegamos uma gasua Opa 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 Ataque furtivo, irmão Nossa Que delícia Lembrando que se encontrarem ele a gente tá enrolado, né? Comida Tô com a vida cheia, não precisa, beleza Ô, peraí, peraí Será que aqui a gente consegue usar a gasua? Consegue E aí, qual é que é, mano? Como é que funciona isso? Ixi, perdemos o bagulho Ah 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 Saquei, mano Espiar Aparentemente não tem nada Esse negócio eu caio, né? Não, não caio Tem comida Moeda Não era comida Moeda Beleza E aí, galera O que vocês estão achando? Não tem nada Ok Cálice de ouro Comida Acho que depois deve ter algum lugar que a gente possa Opa Comida Não pode pegar Tô cheio Não tem nada Vambora Ai Putz, mano Ai Caramba Mano Volta, mano Volta Volta e come agora Pronto Curativo Ai, que legal Ao sangrar Você vai chamar a atenção Então a gente precisa de curativo ou comida, né? Ok Isso eu acho que eu entendi Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Cara Olha o objetivo onde tá ali, galera É aqui que a gente tem que entrar Pô, então acho que dá pra Destrutível Peraí, mano Vontade que eu tenho é de fuçar tudo Mas eu acho que o caminho Era ali do lado, saca? Não tem nada Opa Cara, isso é muito legal Moeda É ou não é mais assassins Que vários assassins? É, mano Tô falando Os agasor Vamos lá Tá, aqui a gente vai sair naquele lugar Onde a gente salvou o game O que é isso? Sala de vagonetas O que é isso, mano? Ah, os vagão Olha lá E tá trancado Aqui é o caminho Que a gente já ia Aquela hora, né? Flechas Ah, olha ali, mano Posso selecionar O tipo de... A ponta da flecha Legal, 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 legal E aí eu miro aqui E uso uma flecha Dessa daqui Não Ih, não Necessário Ponta de flecha Arredondada Poxa, eu caí, mano Ué Não é a que eu usei? Ah, peraí Agora vai funcionar Tá bom Entendi Eu caí de novo O que acontece, mano? Tem alguns lugares aqui Que eu não posso entrar Nossa, e ele Aparentemente Ele tá todo desfigurado, né? Por causa do fogo, né? Da casa lá Beleza Vamos lá Opa, opa É o vagão Nada Mano Mano, esse lance De furtividade, mano Olhando Esse é mó legal, né? Tá Beleza Não tem nada Aparentemente O que é isso aqui? Ponta de flecha Com garra Interessante Aviso Indivíduos não autorizados Não permitidos Além desse ponto Caso precise de acesso Peço encarecidamente Peço encarecidamente Que venha ao meu escritório Pra que eu possa Gritar pessoalmente Com você Nossa Se por algum motivo Você precise mesmo Entrar na sala de vagonetas Eu tenho a chave Mas exijo que se comporte Lá dentro Lembre-se Meu escritório Fica no topo do armazém Assinado Capitão Flint O cara fica onde? No topo Peraí Nossa Nossa mano O mapa é grande Cara Encontre a chave Da sala De vagonetas Localizada No escritório Do capitão No terraço Da construção Então tá nessa região Aqui ó É isso né É isso né Não precisa marcar nada Ele tá pedindo pra eu criar Para criar uma flecha de corda Vá a aba de ponto Ah ali ó Ele tá me ensinando Tá beleza Ok Peraí Volta 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 em criação Criar Tá Beleza Tava me obrigando a criar Ok Você pode usar a flecha de corda Para subir Subir em plataforma Oh legal Olha lá ó Criou uma corda Que eu posso escalar Da hora Da hora Pendurar sim Mano Isso é assassins Cara Que lindo Escalar Ah olha aí A entrada Tem nada Vamos Ah se pá Mano Eu acho que eu posso Até aqui por cima Tá vendo que tem um caminho Por cima Deixa eu ver o que tem aqui Tá Não posso Quer ver mano Será que o jogo Deixa eu fazer isso Não deixa Tem lugar específico Provavelmente Eu vou conseguir Ele ir para frente Vir aqui por cima Interessante Até agora Bem interessante Opa Necessário Água Assoprar O que é isso Ah tá Esquece Nossa Não tinha visto O maluco Ai Tomei Nossa Dois Ai Putz cara Fortividade foi pro saco Três Morri Atira 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 Pô mano Tinha três Malucos Eu não vi Mano Agora tomei Não 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 Pô Morri Não, merda! Oh! Nossa, eu estou na... Oh! Ah, não, mano. Eu vou morrer para o maluco. Não! Os dois morreram. Putz, cara. Não tinha como saber, mano. Foi vacilão aqui. Aqui eu fui vacilão. Não, não, vem para cá. Agora que eu sei, mano. Vamos lá, Mokó. Ó. Ó. Se eu só segurar, ele vai nocautear o cara. Não mata, tá ligado? Foi. Posso furtar. Por isso a ideia de ir apagando. Vocês viram que funcionou? Ai, ai, ai. Putz, o maluco está vindo, mano. Me viu. Foi. Ai, dá para matar o cara que estava ali dormindo também. Hehe. Tá bom. Foi. Menos dois. Ai, meu Deus do céu. Ah, o terceiro já viu. Vem cá, Zerroela. Não adianta segurar a defesa aí, não. Eu quebro ela. Morreu. Putz, mano. Eu estou sangrando. Cara, eu estou sangrando. Eu não tenho nada para comer, né? Eu acho. Espera aí. Eu não tenho nada para comer. Eu não tenho nada para comer. Ah, mentira. Ixi, mano. Me dei mal. Cara, o lance de apagar então as velas é quente, mano. Só que está tudo... Ai, caramba. Putz, merda. Vou para o saco. Não. Foi. Pô, todo mundo carrega dinheiro. Ninguém carrega comida, velho. Olha o sangão descendo. Opa, opa. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Foi. Vai. Vira aqui. Boa. Nossa, estou muito machucado. Opa. Tem um zero elito ali, ó. Olha, galera. É real mesmo o negócio do sangue, mano. O cara vê o sangue e... E vem mesmo, cara. ... ... Boa. Olha ele mancando Puta, ferrou Cara, eu estou mancando muito Olha ele, olha ele Ai, caramba, outro maluco aqui Puta, mano Morreu Nossa, minha vida Tá num Grito, ó, comida, comida, comida Aí, mano, mas é pouco ainda Aparentemente não tem nada Poção de vida? Opa, como que eu uso isso? Não, mano Bebê Aí, tamo zerado Boa, cara, boa Poção de vida, é isso aí E é por aqui que tá a chave que a gente precisa, hein, galera Olha no minimapo ali, ó Angra Sul Não sei o quê Mano, eu falo, mano Os jogos índices vão dominar o mundo, cara Os caras falam uns negócios muito bonitos, cara Na moral Boa Boa Cara, é aqui mesmo, mano? Mas a gente não pegou ainda a chave, mano Aqui é o lugar onde a gente passou, beleza? Tá, esse aqui é o lugar onde a gente passou Só saímos em outro lugar Mas é basicamente o mesmo Se olhar ali no mapinha, ó O que a gente precisa tá aqui, mano É algum lugar aqui, ó Até achei que tinha alguma coisa a ver aqui Mas não tem Opa Opa Cofre Cofre E agora? Como é que eu vou saber? Não, cara Tem algum documento em algum lugar que vai tá falando essa senha aqui, mano Certeza Ou é ali, né? 5, 4, 5 Será? Não pode ser tão óbvio assim Nossa, é isso mesmo O horário que tá ali Tremendo É... Onde tá piscando a luz ali, tá ligado? Aí, mano Pegamos o bagulho Cagamba Agora sim Vamos lá no mapa Ó Aqui que a gente tem que pegar, ó Pegue o vagonete Sei lá Vambora Aí Calil da Caliléia Vambora Galera, na moral O joguinho é muito bom, cara É muito bom Caramba, velho Peraí Vamos, vamos Essa aqui é a chave do maluco lá Que tinha dado toco na gente Não dá pra passar Mesmo com a chave Pula? Não, não pula Agora... Ah, mano Eu acho que agora Essa chave é pra aquele lugar Tá Acho que agora eu tô ligado Lembra que a gente entrou Tentou entrar num lugar que tava trancado? É, mano Certeza É a chave de lá, ó Ó Aqui onde a gente se ferrou Comida, comida Boa Aqui não vai precisar de nada Que a gente já matou todo mundo Pelo menos eu acho que não tem mais ninguém aqui pra Pra encher o saco, né Vamos salvar de novo Não abre Não, cara Eu tô indo pro caminho errado, velho Nossa Eu tô... Nossa, velho Nossa O bagulho fica lá do... Nossa Tô fazendo tudo errado, galera Tudo errado, tudo errado Posso correr Tá de boa Puta, maluco Puta, merda Sem sorte eu não queria usar, miss Foi Ô, mano Os caras ficam tanto no escurinho A roupa deles preta Você não percebe, meu Tá, vamos lá Agora vamos pro caminho certo Vamos fazer a coisa certa Ué Ah, é Tem que subir aqui, né Não Peraí Aqui, ó O atalho que a gente pegou Aquela hora Não sobe? Eita Bigorna Tá, mas tá suave Vambora Estamos chegando Vambora Mano O negócio é aqui, velho Eu que tô viajando Tá ligado? O bagulho é aqui, ó Não sei se vocês se lembram A gente entrou num lugar Onde dava pra espiar Aqui, ó Aê, pô Haha, moleque Chegamos Prossiga até o trem A caminho da cidade E tal, tal, tal Vamos Use gramas altas Pra se esconder Mano Isso é assassins mesmo, cara Ah, mentira Ah, não Puta merda Ué Eu tava escondido Morri, velho Nossa Deixa eu matar Eu tava tentando fazer O que a gente sabe, né Esperar na graminha ali Pegar o maluco Pelo jeito Não é bem assim, não Vou ter que esperar ele virar mesmo Ó, virou Ah, mentira Que deu Que o cara viu, mano Nada Tem mais um cara, mano No mínimo Mais um Tá ali, ó Mais um não Mais dois, ó Ó os malucos Isso aqui vai ser complicado Vai, vira pra lá Isso, vai Mãe 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 Mentira Que não dá Puta merda Puta Ele vai virar pra cá Ele vai me ver Seja NPC burro Isso, isso Espero que um blizzard Não venha Raging Aonde Espero que um blizzard Não venha Raging O cara é bom O cara é bom demais Beleza Galera, o joguinho é bom, mano Estamos a quase uma hora aqui Peço desculpa pra vocês Mas, pô, mano Tá muito legal Tá aqui Ai, caramba Dava pra ter ido Dava pra ter entrado por aqui, né Tá Deixa eu tentar ser mais cauteloso Cara Deixa eu ver o mapa disso aqui também, né Nossa Olha onde tá o trem, mano Meu Deus Até lá vai ser bravo Poção de vida Olha o maluco vindo ali, ó Tudo nosso Nossa Nossa, velho Não tinha visto esse maluco Vai, mano Vai, vai Agora Tem dois O blizzard não vem raging Tá nem pra meter o louco Aqui, ó Nossa, tem mais um Tem três Olha, mano Se eu sigo reto e mato aquele maluco Eu ia estar enrolado Tem três, mano Mas dá pra pegar Ok Agora aqui Eu acho que eu vou ter que Brigar Peraí Olha o bagulho Que tira os trem Ó Tem dois caras aqui Volta 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 Podia ter alguma passagem Por aqui, né Nada Nada Opa Tá É, galera Os dois não se mexem lá Eu acho que a gente vai ter que Brigar com eles mesmo, cara Vai ter que ser na pancada Nossa Nossa, agora apareceu mais um Meu Deus do céu Toma flecha Toma flecha Ai Toma flecha Puta merda, cara Take that Taste Ah Ixi, mano Aqui Aqui vai ser problema Aqui vai ser problema Mas eu vou estar fazendo isso depois, galera Se vocês gostaram Quem sabe a gente acaba trazendo, né Mais do game aí Até mesmo em live, né Pô, eu gostei pra caramba Comentei aí O que que você achou De Winter Embrer É um game indie novo, né Falem se há interesse em jogar Se há interesse em ver mais Esse game aqui do canal Eu vou adorar trazer, mano Porque já deu pra perceber Que é imersivo E eu só paro agora Porque se eu continuar, mano Vira uma live Vou ter que abrir uma live Porque vai vídeo de 3, 4 horas aí E aí já viu, né Galera, obrigado por tudo Deixa seu comentário Seu like Compartilhamento também Beijo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau